Ô galera, dá pra fazer silêncio que eu vou começar a gravar? Ah não, colabora né, poxa, vou começar a gravar Ai, fala sério, eu vou gravar mesmo assim Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys Hoje eu estou aqui com os meus 3 monstros da coleção Crate Creators Olha só pessoal, esse daqui é o Sizzle, o meu monstro que é tipo um dragão Ele é muito legal, eu já mostrei ele aqui várias vezes no canal Quando você puxa assim a língua dele ele treme e ele tem uma arma especial aqui Ele bate as asas, olha só que divertido Ele bate as asas e faz som de que está voando Cada um dos meus Crate Creators tem uma habilidade especial Então o Sizzle bate as asas e ele é muito malucão Esse daqui que é o meu Blizz É outro Crate Creators que também gosta de tremer quando puxa a língua E a habilidade especial dele é quando você aperta assim no botão aqui atrás Ele bate os braços assim ó Ele é bem fortão E bem maluco também né E esse daqui é o Pud Que vocês já conhecem também Foi o meu primeiro Crate Creators Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês Ele é bem maluco também E a habilidade especial dele é quando você aperta assim o chifre dele Ele muda a cor do olho E os três estão aqui reunidos Porque hoje eu vou fazer a chegada de mais um Crate Creators E não, não é o quarto dessa coleção Porque tem um monstro de quatro braços Que logo logo eu vou ter aqui no meu canal Ele vai chegar no Brasil no final do ano E quando quatro braços chegar aqui na minha coleção Aí sim a minha coleção de Crate Creators vai estar completa A coleção desses daqui que são os maiores né Porque eu acabo de começar essa coleção pessoal Olha só Crate Creators Surprise Flingers Sim pessoal Agora tem uma nova coleção com 12 personagens E são eles? Blizz Guano Seasel Sturps Capa Tenta E aqui do outro lado Cross Eyes Flea Snorthog Tugger Croak E Pudge Sim pessoal Olha só que legal A caixa é menor do que a dos outros né Até porque eles também são menores Mas eles fazem muitas coisas loucas Assim como os monstros grandes pessoal Olha só que legal a caixa É como se fosse uma cela né Uma caixa com essas grades aqui Pra segurar o monstro Mas depois que ele sai A diversão é garantida Então é melhor tirar logo esse novo da caixa E ver tudo o que ele faz Bom aqui mostra um pontilhado Que você deve puxar Para abrir essa embalagem E aqui mostra a ilustração do pé de cabra Como esses grandes né Vem com o pé de cabra Então agora vamos puxar Eu acho que vou puxar desse lado Será que estou certo? Bom eu acho que é desse lado aqui É nessa direção Pronto Já abri E agora vamos ver pessoal Tcharam Nossa galera Nossa Ele é Ele é meio melequento Olha lá no fundo da caixa Será que essa caixa se transforma em alguma coisa? Eu estou achando que sim Bom vou tentar abrir agora Galera olha só Eu abri a caixa E a caixa se transforma num alvo Pra brincar de tiro ao alvo Com o seu novo Crate Creators Surprise Fala sério Então isso daqui você pendura na parede Daí você pega o seu novo Crate Creators Que aqui no meu caso é o Tenta Olha só que monstro engraçado Gente Ele é tipo uma lula né É um polvo Ele tem vários tentáculos Ele é todo meio melequento E ele é todo emborrachado Ele tem essa língua assim pra fora O nariz dele é vermelho Os olhos são roxos E ele tem asas Como um dragão Ele também tem essa cauda E os pés E tem garras nos pés Ele é muito engraçado Os braços são de tentáculos mesmo E aqui a barriga é vermelha Agora eu vou ligá-lo Pronto Eu acho que agora ele está ligado Será que você está ligado agora? Eu acho que sim Bom E agora quando você puxar a língua dele Não repare que os outros são tão barrentos Que você está até com a voz baixa perto deles Mas ele também faz uns sons muito engraçados Vocês estão ouvindo? E ele é muito legal Porque você pode jogar ele na parede E aí ele vai fazer vários sons muito malucos Ei, dá pra vocês ficarem em silêncio aí? Pro amiguinho novo aqui conseguir falar com o pessoal? Eu acho que eles estão dormindo agora Só falta você Pude Dorme aí Pude Nossa Ronca mais baixo Pronto galera Agora eles fizeram silêncio Vou mostrar um novo amiguinho Vocês estão ouvindo pessoal? Olha só os sons que ele faz Toda vez que ele bate em alguma coisa Ele faz um barulho bem engraçado Olha só Daí você pendura assim O seu alvo E depois Arremessa ele Eu acho que eu fiz 50 pontos Agora eu vou tentar de novo Eu acho que agora eu fiz 20 pontos Vamos de novo Ah, 50 pontos de novo pessoal Com certeza Foram 50 pontos Gente, ele é muito legal E o mais divertido É que ele também é colecionável Então esse daqui é o meu primeiro Great Creature Surprise Mas com certeza eu vou querer ter os outros Agora que eu sei que eu tenho o Tenta Eu posso ter os outros 11 que faltam para completar essa coleção De Great Creature Surprise Olha só pessoal Agora vocês podem brincar com eles Acordem Agora pode acordar aí Faça o barulho que vocês bem quiserem Com o novo mascotinho que chegou hein Cuidem bem dele viu Mas ele é bem invocado Eu acho que ele não vai temer nenhum de vocês Seus monstrengas Muito legal galera Bom, então esse foi o vídeo para mostrar para vocês O meu novo Great Creature Surprise O Tenta Se vocês gostaram desse vídeo Então já deixa o seu like Escreva aqui embaixo um comentário Me siga nas redes sociais Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de todas as novidades Nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau